Muito bem! Começando mais um A Com TVC, o Brasil tá bombando, hein? A audiência tá bombando. Ó, eu sou Felipe Fonseca, pode me seguir no Instagram, Felipe Fonseca TV, e ele é... Sou o Flavinho Melo, do Vale Cultura. Como é que você tá, meu rapaz? Eu tô bem, Flavinho. Bom, você viu que hoje eu tô empolgado porque tive muitos feedbacks positivos nessa semana sobre o nosso podcast. E eu tô bem feliz, né? Que notícia boa essa, né? Com certeza, Felipe. Também recebi alguns feedbacks, recebi algumas pessoas dizendo que gostam muito de ouvir. Algumas pessoas perguntam, é amanhã que tá no ar? É amanhã que vai sair? Então, acho que tá sendo muito recíproco esse nosso trabalho juntos, com certeza. Que bom! Você cria expectativa, significa que o negócio tá indo bem. Muito bem, muito bem. Aliás, estamos hoje atrasados. A gente vai falar as notícias que aconteceram do dia 7 até o dia 15, que é hoje, uma segunda-feira à noite. Porque ontem, dia 14 de junho de 2020, foi aniversário de Flá Per Melo. Ele é o culpado desse atraso, o Brasil, saibam disso. Ô, Flavinho, como que foi seu aniversário? Foi bem? Passou legal? Foi bem, foi bem, querida. Vou ser bem sincero, eu não sou muito fã de aniversário, desde pequeno. Desde pequeno, minha mãe queria fazer aqueles bolos pra chamar, tipo, a molecada da escola, os vizinhos da rua. E eu não tinha muito saco pra isso, não. A, tipo, dar o primeiro pedaço de bolo, sabe? Pô, você é aquele... o chato mal-humorado. Você é esse cara, então? Corta o bolo pra quê? Bolo, pra quê? Bolo, jura? Mas você não entra no clima, Flavinho? Não entra. Fizeram um bolo, você senta no clima. Então, depois eu entro no clima. Até hoje, na verdade, a minha mãe continua comprando bolo, porque ela acha que depois eu vou me empolgar em algum momento. Mas, beleza, é muito bacana, né? A gente receber, tipo, mensagens, receber o carinho das pessoas. Mas é uma coisa, acho que, pessoal mesmo, assim, de não gostar muito de comemorar o aniversário. Acho que eu não quero ficar mais velho, deve ser por isso, Fê. Você sabe que eu também, no dia do meu aniversário, antes eu fico ansioso. Ai, eu fico até brincando. Amanhã é um grande dia. Amanhã é um grande dia. Fico zoando. E, cara, no dia mesmo eu não acordo também. Nossa, que demais. Não, mas durante o dia, cada mensagem que chega é uma mensagem que toca o nosso coração. E aí você fala, pô, esse dia valeu a pena. Acho que pelas mensagens. A gente se sente muito importante. Então, acho que é valioso nesse sentido. E, no final das contas, eu achava que não gostava, mas eu adoro aniversário por isso. Acho bem legal. Isso. Não, as mensagens são muito bacanas, são muito legais. Eu acho que eu não gosto muito do ato de comemorar. Mas eu sempre, tipo, paro durante o meu aniversário. Claro, eu faço isso frequentemente, mas no meu aniversário eu paro, reflito, agradeço, faço as minhas orações. Afinal de contas, sempre o aniversário é um novo ciclo, né? É quando a gente tá renascendo pra mais um ano, né? Então, é mais um ciclo pra frente de coisas boas que tem que vir. Então, acho que vale a pena, né? Que a gente tá precisando, realmente, de boas energias. Estamos no meio de uma pandemia. Então, boa energia não deve faltar em momento algum, sem ser aniversário, com aniversário, tanto faz. Boas energias e boas reflexões, não é mesmo? Muito bem, Flabinho. Parabéns, vida longa. A gente te adora. E a nossa audiência, com certeza, tá te mandando toda energia, positiva em telepatia aí pra você, em física quântica. Você merece, meu amigo. Você merece. É incrível. Valeu, meu querido. Vamos lá, gente, então. Fatos que aconteveceram do dia 7 ao dia 15 de junho, no nosso Giro da Semana. Giro da Semana, Fê. Bom, vamos começar com um assunto que foi bastante comentado durante essa semana, né? Não sei se você chegou a ver, Fê, mas na última quarta-feira, dia 10, né? Um rapaz chamado Thomas Heiner Francisco Rosa, de 25 anos. Ele invadiu a sede da Rede Globo, lá no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Fez de refém uma repórter, a repórter Mariana Araújo. E exigiu falar com a jornalista Renata Vasconcelos, pois ele queria parabenizá-la, porque era aniversário dela. Ou seja, a Renatinha é geminiana, como eu, fazia aniversário do dia 10 e tomou esse susto. Bom, Fê, depois de algum tempo de negociação, tanto por parte da polícia, como também por parte da emissora, que até simulou a entrada do rapaz no ar. Ele exigiu entrar no ar e a Globo simulou. Sabe aquelas câmeras que ficam nos corredores das empresas? Colocaram ele nessas câmeras, dando a entender que ele estivesse no ar naquele momento, porque ele exigiu aparecer no ar. E aí, a apresentadora do Jornal Nacional, ela apareceu, pediram que ela fosse acompanhada da polícia até onde estava o rapaz. Ela apareceu e, com isso, o invasor largou a faca que estava portando, soltou a repórter, Marina Araújo, e, em seguida, ele foi preso. Fê, segundo a mãe do rapaz, ele sofreu um acidente, no final do ano passado, um acidente de carro, e, desde então, ele vem apresentando alucinações e distúrbios mentais. A mãe dele, inclusive, até chegou a comentar numa entrevista, para o Léo Dias, inclusive, de que o filho dela, o Thomas Heiner, tinha comentado com ela de que a Renata Vasconcelos teria perguntado por ele, e, por isso, então, que ele foi até a Rede Globo para poder cumprimentá-la no dia do aniversário dela. Olha que louco! É mais ou menos o que aconteceu há pouco tempo atrás com a Ana Hickman, que foi aquele caso também que parou o Brasil inteiro, né, Fê? Verdade, é. A galera obcecada. Eu vi notícias, hoje, inclusive, de que ele era meio que fissurado por ela, queria conhecer. Você viu da Ana Hickman, aconteceu aquele caso todo. No final das contas, o irmão do marido dela, né, quase que foi preso, acabou matando o cara. Cara, no momento desse daí, você vê, é muito... É o fanatismo, né, assim como teve com o John Lennon. Olha que ponto que chega. E aí a gente perde grandes estrelas. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu ouvi dizer hoje notícias de que ela estava publicando manchetes para chamar a atenção, a atenção sensacionalismo e tal, de que ela havia sido sequestrada. E estavam, sabe, a galera falando que estão pegando meio pesado com esse assunto. Mas é muito louco, né? O ser humano está muito louco. Essa pandemia, cara, está pegando todo mundo aí. Quem já era maluco ficou mais e quem não era nada, tal, mais ou menos. É o meu caso. É verdade. Olha, mas é verdade, sim. Além dessa discussão toda, né, sobre essa questão do fanatismo, que já aconteceu com tantas pessoas. Você citou bem a história do John Lennon, que entrou para a história, inclusive. Mas uma outra discussão, Fê, foi de que a Rede Globo teria diminuído o número de seguranças por conta da pandemia. E que, por conta disso, havia uma facilidade muito maior para que esse invasor pudesse adentrar a emissora e causar. Não foi por muito tempo, mas acredito que para Marina Araújo, que ficou alguns minutos, né, refém, devem ter sido tempos intermináveis, fez uma eternidade. Depois ela agradeceu as pessoas, agradeceu o carinho das pessoas que mandaram a mensagem para ela. A Renata fez a mesma coisa. O William Bonner, depois, no próprio dia 10, no finzinho do JN, também falou sobre a notícia. A Renata pediu paz para todo mundo. Enfim. Mas, segundo dizem, parece que a segurança não estava tão completa. o que eu posso chamar, Fê, o que é uma lacuna, né? Porque, apesar da pandemia, acho que, atualmente, como você disse, as pessoas estão tão enlouquecidas. Acho que reduzir o quadro de funcionários, se essa for a causa mesmo, da área de segurança da Rede Globo, seria um absurdo, Fê. Você não acha? Eu não tinha pensado nisso. Verdade, Flavinho. Como é que um cara entra armado na Rede Globo? Não é verdade? Então, falando da maior do Brasil e do mundo, uma das maiores emissoras. Muito louco mesmo. Não pode facilitar. Você sabe que eu vi, estava ouvindo esses dias, a conversa com o Bial, eles passam para podcast, apenas o áudio. E era com o William Bonner. O William Bonner, super sério, né? Super polido. Você assistiu. Meu Deus. E a fala do cara, ele falou cada palavra lá que eu não entendi. Quase. Para não falar nenhuma. Vamos falar algumas. Meu, cada palavra, o cara é um amante. O Bial falou muito bem, você é um amante da língua portuguesa. O cara soltou cada palavra, o Bonner. Eu imagino, né? É extraordinário. Agora, onde o Bial entrou nesse tema? Ele falou, me preocupa muito, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, dos nossos jornalistas irem ali naquele cantinho de Brasília, onde o presidente se pronuncia. é porque sempre tem ali o povo, né? A população entrando em contato com o presidente e eles ficam ao lado dos jornalistas. Ele falou que ele se preocupava muito com a segurança dos jornalistas em tempos de polarização, em tempos de ódio. E eu fiquei me perguntando sobre esse assunto e agora a gente entrou aí na nossa notícia da semana, nossa Conteveceu, e faz refletir muito nisso, a segurança desses profissionais em tempos difíceis e turbulentos da mente do ano. Tem difíceis mesmo, Fê, com certeza. Bom, calhou que tudo aconteceu, como eu disse há pouco, no dia 10 de junho, dia 11, então, foi um feriado, quer dizer, aquele feriado que não foi feriado, aquela loucura toda que aconteceu esse ano, mas aí a Rede Globo decidiu, então, dar um descanso tanto para a Renata quanto para o Bonner, né? Eles ficaram afastados durante esse feriadão prolongado e voltaram, inclusive hoje, segunda-feira, eles voltaram a apresentar normalmente o Jornal Nacional. Muito bem. E o que mais temos, Flavinho? Eu quero mais, quero mais. Não vem com essa não, sem desculpia de aniversário. Fê, uma boa notícia, na verdade, quer dizer, uma boa notícia depois de uma má notícia, vamos chamar assim, né? A atriz e cantora Barbra Streisand, ela doou ações da Disney para a filha do George Floyd, que foi morto recentemente por um policial branco lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? Não se sabe, Fê, o número de ações que a filha dele, né? A chamada Gianna Floyd, de apenas seis aninhos, ganhou. O número de ações, a quantidade de ações. Mas calcula-se, Fê, que cada uma gera em torno de 115 dólares, que hoje dá equivalente a 580 reais. Além disso, também é bacana a gente ressaltar que desde a morte do Floyd, a sua filha, ela pode contar com um fundo de ações que já arrecadou mais de 2 milhões de dólares. Então, isso quer dizer que não são só protestos nas ruas, não, Fê. Muita gente também, de cabeça, entrou para ajudar a filha do Floyd, né? A pequena Gianna Floyd, de seis aninhos apenas, que perdeu o pai brutalmente faz poucos dias. merecido, né? Merecido, quem pode ajudar. Eu admiro muito, eu fiz uma imersão nesses dias aí, tanto é que foi seu aniversário e eu também, mesmo assim, estava meio limitado de horário. E nessa imersão aí de inteligência emocional, fala-se muito essa ajuda social, o quanto a gente ajuda as pessoas, né, cara? E a gente faz muito pouco mesmo. Então, eu admiro, admiro uma atitude como essa, às vezes, para a pessoa que é muito rica, ela, acionista da Disney, deve ter um pouco das bilhões de ações que ela tem, mas compartilhar que essa generosidade faz dela, pode ter certeza que vai triplicar para a Barbara Streisand. É isso? Barbara Streisand. É verdade. Se você mandar um WhatsApp para ela, será que ela manda para mim algumas ações de aniversário da Disney? Boa, você merece. Meu, na moral, vou te falar, você tem um fã-clube aí, a galera está curtindo, falou, meu, fui ver o Instagram dele, a voz dele é legal, eu acho que tem uma galera aqui, a nossa audiência, talvez não é, mas que pode te mandar uma graninha. Pode mandar uma graninha, né? Não precisa chegar a cidade de Disney, né? Do Rope Raro está bom, né? Isso, Play Center falido, já rolava, o importante é pingar. O importante é pingar, a Play Center era geração, né? Tipo, geração da nossa infância. A piada que rolou do Corona era essa, que eu lavei tanto minha mão que apareceu o carimbo do Play Center. Lembra? É verdade. Virou meme, virou meme, logo assim. Aquele carimbinho vermelhinho que apareceu na mão da gente. O carimbo vermelho em cima da mão, malandro, não saia nem a pau. É verdade. Olha, Fê, continua então o nosso giro da semana, Essa é para quem gosta de cinema, aliás, o cinema está bastante prejudicado, né? Devido à pandemia. Vários grandes blockbusters foram adiados por conta de tudo isso. Então, por conta disso, é uma decisão até que coerente, vamos chamar assim. Por conta dessa pandemia, Fê, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ela adiou a premiação do Oscar no ano que vem, do dia 28 de fevereiro, que até então já estava marcado, para o dia 25 de abril. Com isso, Fê, então aquele período, né, que os filmes se tornam elegíveis, também sofreu uma mudança. Até então, né, os filmes só podiam concorrer ao Oscar, que fossem, que estivessem estreias até dezembro de 2020 nas salas de cinema, né? Mas agora parece que não, por conta da mudança que aconteceu, então agora os filmes podem serem, podem estrear, podem sair nas salas do cinema até fevereiro de 2021. Logo após, é feita toda aquela imersão, né, sobre quais são os filmes que devem ser indicados ao Oscar e, consequentemente, o anúncio acontece no dia 15 de março de 2021 e a premiação no dia 25 de abril de 2021. E quem também resolveu entrar nessa onda e também fazer essa mudança, Fê, foi o BAFTA, né, que é a Academia Britânica de Artes e Cinema e Televisão, né? Eles também fizeram uma alteração. Estava marcado para acontecer a premiação no dia 14 de fevereiro e agora vai ser no dia 11 de abril, ou seja, alguns dias antes de acontecer a nova data do Oscar, Fê. É, os caras vão lançar igual malucos, assim que puderem, né, porque, né, o prazo foi estendido, mas ficou muito colado ainda assim, né, não mudou tanto, né, devia ter sido para o segundo semestre, pelo menos. Exatamente. doeu, mas... Agora, cara, você não acha, esses dias eu estava vendo um debate, lembra onde? Debate assim, falando de cinema, que essa indústria cinematográfica perdeu muita grana por conta disso e muitas, cara, acharam que estavam estabelecidas e descobriram que não num momento como esse. Eu acho que estão vacilando, na boa, eu já teria, eu já teria feito acordos, pego um Netflix, vou lançar Mulher Maravilha, mete a Amazon lá e, cara, quantos assinantes não vão vir lança lá, quem quiser ver que veja, que compre e essa grana vai uma parte para a Amazon, vai para você. Cara, eu acho assim, eles estão perdendo tempo, a audiência está totalmente em casa, disponível e se eu vejo e gosto, eu indico para você, se eu vejo sozinho e gosto, na madruga, falo, filhão, vem ver comigo. Então, acho que eles estão perdendo uma grana e uma boa oportunidade porque, sem que voltar, ah, legal, foi para a Telona, será que vai ser igual? Será que as pessoas vão ao cinema? eu ouvi uma teoria diferente que dizia que quem nunca foi ao cinema, talvez vá, porque fala, cara, eu não aguentava mais ficar na minha casa, vamos, eu nunca fui no cinema, agora eu vou. Ah, teatro, vou, ah, parque, vou, não, pelo amor de Deus, eu preciso, vamos sair da jaula, mas eu não acho que vai ser dessa maneira não, cara, o cinema, não sei se será o mesmo, as pessoas vão comer pipoca, sem máscara, babá, eu não sei, os tempos mudaram e eu acho que eles estão vacilando, o que você acha? É uma opinião maluca minha, Ah, eu concordo, bom, na verdade, nos últimos anos, pelo menos falando em Oscar, não só em Oscar, mas também em BAFTA, a gente percebeu que o número de filmes, né, da Netflix aumentou muito na questão de premiação de Oscar, né, então, eu acho que com isso, mesmo depois dessa pandemia, eu acredito exatamente naquilo que você disse, vai, vai acontecer ainda os grandes lançamentos que estão sendo aguardados, ainda vão acontecer, esses lançamentos devem acontecer, mas eu acredito que realmente que o número de filmes, né, que serão lançados em streaming e que agora, claro, dentro das concepções necessárias, já podem ser indicados ao Oscar, por exemplo, eu acho que vai aumentar muito mais, né, só para você ter uma ideia, por exemplo, dos melhores filmes do ano passado, nós tivemos, por exemplo, História de um Casamento, o Irlandês, nós comentamos aqui já, o Irlandês, né, por exemplo, Dois Papas, também é um ótimo filme, quer dizer, todos eles da Netflix e que consequentemente foram indicados ao Oscar e fizeram grande sucesso, sucesso de público, sucesso de crítica, então eu acredito que realmente essa questão do streaming é a grande novidade, Fê, concordo com você. Eu aposto que um diretor que rodou o teu filme, teu filme não foi lançado por conta dessa pandemia, deve estar no fundo falando eu devia estar no streaming e eu acho que já vai mudar a cabeça desse cara, não é verdade? Se fosse eu, eu estou com o filme montado, eu já podia ter lançado lá no Netflix da vida, né, muito tempo, plataforma mundial, o mundo inteiro vê, que se dane, eu ia para o Oscar igual, então eu acho que vai mudar também até os profissionais do audiovisual devem ter um olhar diferente para tudo isso, falar, quer saber, eu sempre fui a favor do de sempre, do tradicional, telona, filme de rolo, as coisas vão mudar. Filme de rolo é ótimo, não é verdade? Quem grava até hoje com rolo, com, não é rolo, é o Scorsese? O Scorsese, exatamente. Película, não é? Até hoje, dá um trampo, uma grana na boa, desculpa Scorsese, se liga aí, né mano? Vamos para o streaming e com câmera digital, né pai? Eu acho, eu acho também que deve mudar, até porque eu acredito, Fê, que não vai ter o normal, eu acho que vai haver uma nova normalidade depois que tudo isso passar, mas aquele normal de antes, que nós tínhamos, bom termo, o fim do ano passado, por exemplo, eu acho que isso não existe mais para a vida de ninguém, acho que todo mundo vai ter que se adequar, vai ter que se reinventar em uma nova normalidade, que a gente não sabe ainda qual é, mas que a gente vai descobrir juntos, com certeza. Adorei, o termo é perfeito. O que mais temos, Flavinho? Vamos embora, Fê, vamos jogar umas notinhas que aconteceram para deixar as pessoas bem informadas, bom, para começar, a atriz Natália Dio e o músico Pedro Curvello estão grávidos, olha só que bacana, vão ter o seu primeiro filhote, para quem não sabe, para quem não lembra, Natália Dio é a vilã Fabiana da novela A Dona do Pedaço, que recentemente passou na Rede Globo, novela do Valser Carrasco. Uma outra informação também, para quem gosta da Eliana, a Eliana voltou aos estúdios do SBT nessa última semana, Fê, para gravar o seu programa dominical, ela que tinha parado por conta das férias, e quando as férias terminaram, começou a pandemia. E aí, então, foi aquela chuva, né, de reprises, como tem acontecido com todos os programas, praticamente, e a Eliana voltou a gravar nos estúdios do SBT nessa última semana, mas sim, cercada de cuidados, tá, que realmente nada possa acontecer, afinal, ainda estamos, né, mesmo aqui flexibilizada, ainda estamos em uma quarentena. E uma notícia sobre também o Babu Santana, o nosso queridinho do Big Brother Brasil 20, que volta à Rede Globo, né, depois do reality, ele volta agora para a Rede Globo, para viver um papel, né, um policial durão, incorruptível na segunda fase da novela da I-7, a novela Salve-se Quem Puder, do diretor Daniel Ortiz, perdão, do autor Daniel Ortiz, e que deve acontecer, como nós já comentamos aqui, agora, a partir do segundo semestre. Então, o Babu Santana agora volta para as novelas da Rede Globo depois do grande feito que ele fez no Big Brother Brasil, Fê. Demais, eu gosto muito dele, ele é um baita ator e merece. Ele fez o comercial do PicPay, eu vi esses dias no YouTube, estava por lá, é isso aí, cara, é isso aí, que bom, que bom, é um cara trabalhador. É oportunidade, né? É, eu sei a dificuldade da vida do ator, sabe? Às vezes você faz um trabalho, igual ele, ah, fez o Tim Maia, pô, ganhou rios de dinheiro? Não, ganhou palmas ali e tal, mas no dia seguinte ele acorda e ainda está com a mesma vida, talvez financeira, então o cara mudar de vida, ele merece muito. A única coisa, você falou do SBT, cara, eu vi que caiu demais a audiência, acho que pelo menos 30% a audiência do SBT e o Titio Silvio, que a gente sempre fala, está se coçando, está desesperado. Então, a voz da Eliana, provavelmente, é uma resposta a isso, para tentar retornar. Ah, sim. É, porque a Eliana, na verdade, ela é a vice-campeã dos Domingos, boa, não é? Você gosta dela? É. Olha, eu gostava mais da Eliana, eu acho que eu gosto menos da Eliana. É que eu gosto muito da Angélica, então acho que quem gosta muito da Angélica acaba não gostando muito da Eliana. Olha só, você falou bem, porque a minha mãe adora a Eliana, não gosta da Angélica, então, Ah, está vendo? Eu acho que tem um bagulho aí mesmo, uma treta. Exato, quando encontrar a sua mãe, não falarei sobre isso. Ela te adora, porque eu estou aqui com a minha mãe, te adora. Você sabe que a Eliana, eu acho que ela conduz muito bem, cara. Essa galera que apresenta, assim, você ficar ao vivo e segurar naquele jeitinho dela ali. E há pouco tempo, precisaram de repórteres. Saiu um repórter de lá e eu conheci uma produtora, falou, manda seu material e tal. E aí, conversando, eu até mandei meu material na época, conversando, ela falou que a Eliana é bem exigente, cara. Super exigente. Ah, sim. Ela tem o programa na palma da mão, ela faz a risca, ela sabe o que vira, o que não vira. Esses caras estão na TV há muito tempo, não é à toa. Eles sabem realmente o que dá audiência e o que rola, né? E aí a Eliana, ela compete com o programa do Faro, do Rodrigo Faro, mas a Eliana vem ganhando do Faro quase todos os domingos. O que você acha do Rodrigo Faro? Ele não sai, como é que eu posso chamar isso, Fih? Eu acho que o Faro não sai fora da casinha. Ele tenta se reinventar dentro da própria casinha. E eu acho que pra você se reinventar, a palavra, eu já disse, tem que sair pra fora da casinha. Que é uma coisa que a Eliana faz muito bem. Não sou fã de carteirinha da Eliana, mas eu não posso negar que ela é uma puta apresentadora e que ela tem realmente esse domínio na palma da mão do programa, da direção, dos quadros, né? E então o Faro, eu acho que ele realmente não é mais tão natural. Eu acho que o público começou a perceber isso. Porque o Faro, ele era um gigante da audiência da Rede Record e hoje não é mais, né? Hoje ele perde quase todos os domingos pra Eliana e às vezes perde feio, entendeu? Então assim, eu acho que nesse ponto o Faro devia se reinventar mais, porque senão logo, logo ele vai perder a audiência que ele tem. Pelo menos essa é a minha opinião como telespectador. E você, Fih? Eu acho que a comunicação, ela é igual quando você vai pra academia, sabe? Você fica fortinho, passa um tempo, murcha tudo e você... E é isso, assim, parece que não vale de nada. Eu fico meio de cara, porque é bem isso que você falou, porque ele tem um trabalho, assim, de anos e anos e anos, mas a comunicação, ela vai mudando. Hoje ela traz pra espontaneidade. Ela sempre trouxe, né? Tanto é que o André Marques tá aí, o Thiago Leifert, esses caras que, sei lá, trazem pro espontâneo. Me vieram na cabeça eles, sei lá. Mas... E eu acho que ele perdeu mesmo. Esse lance, meu, aquele negócio do Gugu, acho que foi uma das coisas mais bizarras que eu vi. Ele chorando no estúdio sozinho, quando o Gugu morreu. Isso! E foi uma forçação de barra tremenda. Exato, exato. É, sei lá. Eu concordo, exatamente. Eu entendi muito bem o que você disse. Aí cabe também, quem tá ouvindo, né, deixar a tua opinião e ver se bate pra nós. Aquilo pesou muito, né, Fê? A história do Gugu pesou muito. Muito. O choro foi feio. Exatamente. Ele depois, no dia seguinte, no mesmo dia, né, e no dia seguinte, principalmente, ele foi cancelado, né? Agora virou essa mania, né? Foi cancelado. Então, ele foi cancelado, teve várias críticas e, dali por diante, o Faro começou a perder a fatia de público dele e começou a perder pra Eliana, né? Porque, até então, o Faustão, ele é um concorrente? Ele é. Mas o Faustão começa o programa, geralmente, às seis da tarde. Ou seja, três horas depois que a Eliana e o Faro já estão no ar. Então, teoricamente, claro, quando o Faustão começa às seis horas, ele é líder de audiência, com certeza. Mas, antes, a briga é entre Eliana e entre o Faro, que ficam praticamente juntos. A Eliana começa o programa às 15h e o Faro começa às 15h30. Então, eles são concorrentes direto. E, depois dessa questão do Gugu, realmente, ele perdeu boa fatia do público dele e essa fatia, com certeza, migrou para o programa da Eliana. Aliás, vou até entregar a minha idade aqui. Você lembra, Fê, que o Rodrigo Faro, antes dele fazer o Dominó, né, que ele cantava no Dominó, antes de fazer novela na Globo e tal, ele fazia um programa, um programa infantil chamado ZY Bem Bom. Você lembra disso, Fê? Não lembro. Desculpa, Flavinha, eu sou novão. Sou de 89. Depois você coloca, coloca lá no YouTube, aliás, todo mundo coloca, põe lá, ZY Bem Bom. Meu, eu já cheguei em casa o disco de vinil do ZY Bem Bom. Era um grupo de garotos, tinha até aquela garota, agora eu esqueci o nome dela, que é filha da Vanusa. Eu esqueci o nome dela agora, mas uma loirinha que é filha da Vanusa. Areta, alguma coisa assim. E tinha ela, tinha o Rodrigo Faro, tinha uma galera que fazia um programa infantil, enfim. Ele era novinho, novinho, cara de anjo. Eu admiro a trajetória dele, cara. Nesse sentido, sabe? Sempre correu atrás, eu gravei pra uma loja de móveis e o dono da loja, ele era dono de uma loja de planejados, a loja quebrou e tal. E ele tinha o Rodrigo Faro como garoto propaganda, ficou 20 anos com o Faro, e ele fala que o Faro chegava lá, ele tava na Globo, foi comprar, fez uma permuta, comia marmita, era um cara simples. Eu já cheguei a gravar com ele, ele é um cara, assim, não é meu amigo, mas é um cara, assim, na dele, sabe? Tira a camiseta onde tem que tirar, então admiro a trajetória dele, né? E essas conquistas, ele me inspira nesse sentido, mas, o que você tava falando, só voltando, é que me veio um negócio aqui antes, enquanto você falou, das memórias, ele, eu acho que ele, tenta muito roubar a cena, vai ele e o Gustavo Lima, aí ele se veste e o Gustavo Lima, ele quer aparecer mais que o Gustavo Lima, então assim, o convidado é o teu convidado, né? O teu convidado é a tua estrela, é, o Didi é o Didi, cara, mas ele só é o Didi, porque tem o Dedé, sabe? É igual aqui, eu, né? Você é quem manda a notícia, eu já te falei isso em off, não, peraí, Flavinho, peraí, ouve um negócio, relaxa, eu não tô falando de, não tô levantando bola de nada, eu tô falando assim, tem o Dedé e tem o Didi, eu sou o Dedé, eu sou o escada, eu levanto, você corta, você vem com a notícia, você vem com a informação, eu acredito que você respeitar isso, você também brilha, eu acho que ele esqueceu um pouquinho e o ego, o egocentrismo acabou tomando conta e as pessoas se cansam também, eu acho que entra também nisso, não só da naturalidade, mas esse ponto também entende. Ah, eu compreendo, é verdade, é verdade, mas você não é só o Dedé não, fica tranquilo, viu? Você manda muito bem nisso aqui, manda muito bem nisso aqui, Feio. E Feio, agora falando rapidinho, a gente tava até comentando fora do ar agora há pouco, depois dessas notícias que a gente deu, sobre essa confusão, mais uma confusão que se deu no nome da Anitta, né? Parece que hoje a Anitta teve alguns áudios aí revelados por parte da Ludmilla, que recentemente tinha dito que tava um pouco cansada, que tinha coisas pra falar da Anitta, mas estava aguardando. Você ficou sabendo de alguma coisa, Feio? Porque parece que a bomba estourou hoje à tarde, né? Fiquei, hoje à tarde, segunda-feira, dia 15, que estamos gravando. Cara, a Ivete cantou aquela música, pô, esqueci agora o nome da música, tava na ponta da Anitta, mas é O Favela Chegou! Ela cantou no Rock in Rio e a Ludmilla postou falando que tava orgulhosa de ter colocado e não deu crédito pra Anitta. Ela gravou junto com a Anitta, mas ela compôs a música e a Anitta não. E deu treta. O fã-clube da Anitta na época ficou o pé da vida. Pô, por que você não citou a Anitta? A música não é só sua, blá, blá, blá. E ela falou, gente, eu sou a compositora. Agora, se a Anitta quisesse, queria fazer parte, estamos falando de composição, não da canção de quem cantou e interpretou. Então, ela deveria ter colocado o nome dela. e parece que, se você entrar no Spotify e foi isso que a Ludmilla colocou hoje, tem lá como a Anitta uma das compositoras da música agora. E ela não foi. E aí, a treta tá girando em torno disso. Tipo assim, pô, mas você não colocou... Anitta, você colocou teu nome, mas você não compôs nada? E a Anitta, não, mas se eu coloquei só se foi a Warner, porque eu não tô sabendo de nada. Então, a treta tá rolando em cima disso. Colocou o nome ou não colocou o nome? Compôs música ou não compôs música? Você entendeu? Deu pra entender? Se ficou claro pra você, ficou pra quem tá ouvindo a gente. Porque eu falei bem rolado. Não, ficou claro, Fê. Eu tinha lido isso também, mas como eu li muito rapidamente, eu não consegui associar. Mas agora, você falando, então, eu entendi, então, a sementinha da treta. Onde que ela começou? Isso, o lance é que a composição é da Ludmilla e quando ela ficou toda lisonjeada, não deu crédito pra Anitta, o fã clube da Anitta tretou pra Ludmilla. Ela falou, gente, eu compus, estamos falando de composição, um nome de interpretação da música. E mesmo assim, o nome da Anitta entrou, cara, no Spotify como uma das compositoras. Então, a treta é esquisita e longa. E a Anitta tá falando que não foi ela. Então, essa é a treta, sacou? E, cara, a Anitta, não só falar em treta, assim, esses dias, ela tem aquele programa Anitta Fora da Casinha, se não me engano, no Multishow. no Multishow, Eu tava rolando no Instagram no Explorar e apareceu os ex-peguetes falando dela, cara, falaram um angolano, falou, ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Aí tinha um outro cara, falou, o que falar dela? Falar, uma pessoa pública, não tem como queimar ela, porque ela, não tem nem como sujar ela, porque ela já é bem suja, né? Ela come de boca aberta, ela peida, o cara, meu, os caras meio que deram uma escrachada nela, assim. Isso aí. Ou seja, a coisa não tá muito boa pra Anitta no momento não, né? É, cara, olha, esses dias eu ouvi um, eu só falo de podcast, eu ouço muito, às vezes eu faço exercício, alguma coisa, e o cara da Tripe FM, ele perguntou pro Bruno Galhaço, ele falou, em algum momento, você já acreditou no teu release mais do que você era? O release, gente, é o teu resumo de vida, né? Os seus feitos. E o Bruno Galhaço falou, já, cara. E a pergunta dele, da Calhaço, assim, você já acreditou muito, tanto no teu release que você achou que você tava acima do bem e do mal, que você tava acima de tudo e de todos, ele já. E é normal a gente passar pra essa fase, eu era muito novo, em época de tiquititas. Então, eu acho que cada artista, dependendo do teu momento, acha que tá valendo o teu release e acaba perdendo a mão e às vezes acaba dando um tiro no pé. É o meu entendimento. É, Fê, eu concordo com você. Acho que todo mundo passa, né? Esses famosos passam por isso mesmo, chega no teto, né? É, às vezes acontece com quem é muito novinho. Eu acho legal, igual a Maísa, a gente fala, acho que ela tem a cabeça boa pra quem é famosa desde pequena, independente de gostar dela ou não, ela tem a cabeça boa. Mas, sabe, o Bruno Galhaço falou que teve esse problema, ele era muito novo. Os jogadores de futebol tem porque eles vêm de famílias humildes, simples, de repente tem tudo, tem toda a fama. Tem tudo, é. Sabe? Eu cheguei a comentar que os caras do La Casa de Papel, o Denver, ele falou que ele saia na rua, os caras, você é demais, você é incrível. Ele falou, cara, se você vacilar, você vira um babaca. Você vira um babaca. Então é muito complicado, até que você com estrutura mental, você preparando uma base sólida pra sua carreira, quando você chegar no ápice, no sucesso, já é difícil você lidar com toda essa perfeição. Imagina quem tem menos estrutura. Eu acho que a Anitta vem nessa linha de, apesar dela, putz, ela ter todos os méritos, como eu falei, aprendendo a falar espanhol, inglês, blá, 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 blá. Eu acho que ela vem de uma origem simples também e não sei como tá batendo o negócio nela. Assim como a Ludmilla, também vem de uma origem simples, precisa ver como tá batendo o negócio nela. Então a gente não sabe quem tá certo e quem tá errado. Bom, então essas foram as notinhas que nós tínhamos pra dar essa semana pra galera. Discutimos um pouco sobre cada uma delas. Acredito que como começou hoje essa treta da Anitta, então vai ter muito pano pra manga pra essa semana. E a gente comenta isso, claro, no próximo podcast que a gente vai fazer. Fezoca. Então vamos ao nosso troféu vale ou não vale? Troféu vale ou não vale? Bom, vamos começar com o troféu não vale? Porque depois o troféu vale eu já emendo basicamente numa dica que eu vou dar pra galera. Falou? Triturando. Não é o troféu. Você se acostumou com o triturando. Me acostumei. Você sabe que hoje eu vi o triturando? O cara voando no asa delta sem o cinto, segurando no outro. E me amarrou aquilo ali. Falei, meu, o Flavinho vai falar mal do triturando. Eu falei, eu adorei esse cara. Mas eu vi um minuto sequer assim. Mas me amarrou a bobeira que era. Não, o triturando, eu acho que o que a gente já tinha pra falar do triturando já foi falado. Já foi, já foi. Acho que não tem mais o que falar. A gente já deu a nossa opinião aqui, Fê. Então o triturando entra aí pro Alconcur do troféu não vale. É isso. Do nosso aqui, do nosso AlconTV. Exemplo a não ser seguido. E o que temos hoje? Exatamente. É o que tem pra hoje, Fê. Mas o troféu não vale essa semana ele vai para o Cidade Alerta que aprontou mais uma das suas na última terça-feira, terça-feira passada. O que aconteceu, Fê? Ao cobrir o assassinato de um homem na Grande São Paulo, inclusive aqui em Santo André, onde eu moro, o programa jornalístico ele errou o nome da vítima. Colocou lá naqueles letreiros embaixo, né? O nome da vítima errado. A repórter falou o nome da vítima também errado. Chamou o cara que foi assassinado, Fê, de agiota com base em suposições de vizinhos, né? Então, até o Bate chegou a perguntar para a repórter como que você ficou sabendo que ele era agiota? E ela disse ah, não, eu conversei com os vizinhos que conheciam muito ele e acabou afirmando que o cara era agiota. E, claro, como resposta, o programa levou uma lição de moral da família absurda. Porque a própria filha que estava sendo entrevistada tinha acontecido naquele dia o crime, Fê. Então, a filha estava abatida, estava chorando e, de repente, ela começou a ver, né? Tanto o Bate quanto a repórter do Bate que estava do lado dessa moça falando um monte de absurdos. Que o cara era idiota, que o cara era isso, o cara era aquilo, chamando o cara de outro nome. E aí, a garota falou gente, pelo amor de Deus, nem o nome do meu pai vocês estão acertando. Ela falou no ar, ela entrou ao vivo. Ela falou no ar. Mas ela invadiu, meio que invadiu e falou ou não. Ela estava sendo entrevistada. Isso, ela estava sendo entrevistada. Eu acho que o que a emissora não esperava, o programa não esperava, é que ela fosse ter essa atitude extremamente coerente. Eu acho que qualquer ser humano faria isso. Ou, se você está do meu lado falando que o meu pai chama fulano, o nome dele é ciclano. Então, quem é você para afirmar que ele é agiota? Porque antes de você conversar comigo, você bateu um papo com os vizinhos? Quer dizer, a suposição de vizinho agora condena alguma pessoa? E ela falou, eu esperava, ela falou no ar, eu esperava que o jornalismo da Record fosse mais competente, fosse mais coerente. Então, foi uma puta lição de moral que deu. E o Bate ficou como? E o Bate ficou como? O Bate fica mais branco do que ele já é na hora que isso acontece. Mas o filho da mãe é bom, né? Ele sabe lidar com essas situações. Não, ele tem. Ele tem o seu jogo de cintura. É, ele tem. Ele é bom. E depois ele faz aquilo que realmente tem que fazer. Isso é uma coisa que eu não posso criticar o Bate, porque ele faz mesmo. Ele volta no ar, ele dá a cara pra bater, ele pede desculpas, ele diz que errou, ele fala que o programa é ao vivo, que errar é humano, etc, etc, etc. Então, assim, ele realmente pede desculpas e ele aponta mesmo quais foram as falhas que aconteceram, né? Então, isso é comum, isso vem acontecendo com uma certa frequência, né? Nesse programa. Recentemente também, não tem muito tempo, o Bate estava conversando no telefone com um, acho que é delegado, que estava investigando um caso e estava ao vivo no link com a mãe de uma menina que foi assassinada. E aí o Bate conversando com o suposto delegado e a mãe, ao vivo, através do link, acabou descobrindo que a filha tinha sido assassinada pelo companheiro dela, ao vivo. E a mãe desmaiou ao vivo, sabe? Não teve nem a compaixão de falar, vamos cortar essa conversa, vamos chamar a mãe no cantinho? Não, tudo no ar. Então o Bate vem sendo criticado, não só o Bate, mas o programa em si vem sendo criticado já bastante. Muito apelativo. Muito apelativo para buscar audiência e a coisa não está funcionando. Acontece que aquela outra mãe da filha que foi assassinada só desmaiou. agora essa merecia um bolão, aliás, o troféu vale para essa moça, que simplesmente deu uma lição de moral no Bate, no Cidade Alerta e também no jornalismo da Rede Record. O básico do jornalismo, a gente que fez lá na Casper Liber é a apuração, independente de você estar na rua ou não. E, cara, na boa, é assim, está aí um tipo de programa que, olha, a gente não sabe o amanhã, mas eu fugiria de toda maneira para fazer, sabe? De ser repórter, tem que ter estômago, tipo, a pessoa foi assassinada, você está ali, vai falar com a pessoa. Ai, cara, eu já falei aqui, eu acredito muito em receber essas energias ruins aí, em ficar nesse clima e trazer para você a sua parte fisiológica, mental. Ai, cara, eu acho muito pesado, muito pesado. Então, talvez a repórter ache tanto quanto eu aí, falar, vamos de qualquer jeito, já está um saco daqui, foi lá e deu uma encada. Mas é muito puxado e eu acho que o jornalismo tem que ser levado a sério mesmo. Por isso que a gente, a partir do momento que eu fiz a pós em jornalismo, de verdade, Flavinho, admirei os jornalistas pela seriedade, sabe? E vi também que não é para mim, então as pessoas têm que se encontrar, mas se for para fazer, fazer direito, fazer assim, tem que tomar mesmo no ar ao vivo, eu gosto, acho bonito. Exatamente. Tomou no ar, então por esse motivo o troféu não vale e vai para esse caso absurdo que aconteceu na última terça-feira lá no Cidade Alerta, Fê. E agora vamos para o troféu vale. Tu, 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 tu. Qual é? A vinheta foi com a boca mesmo. Tu, 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 tu foi a melhor coisa desse episódio. Traíra. Vale como dica também, eu estou no momento live, né? Porque só tem live na televisão, então estamos no momento live. Então, das lives que eu tenho assistido, Fê, o troféu não vale dessa semana. Não, o vale. Esse é o vale. Esse é o vale, isso. O troféu vale dessa semana vai para o live da Sandy, que aconteceu com o marido dela. Exatamente, comentamos. E aconteceu na última quinta-feira ao lado do... Aliás, eu lembrei muito de você, Fê, porque eles encerraram a live cantando Como esperam. Eu ainda... E você chorou? Eu não chorei, mas eu lembrei de você. Aí você falou que você emociona. Pô, essa música é linda. Cara, bom você falar, estamos aqui de bobeira depois do podcast, agora vai dar 10h à noite, antes de dormir, acho que vale a pena colocar aqui a Dada ama a Sandy, eu acho que é uma boa pedida. Vale. Valeu a pena mesmo. São duas horinhas. Valeu a pena. Foram duas horinhas e aquele clima intimista dela com o marido dela, foi muito legal. Ela cantou os sucessos dela em carreira solo e também cantou canções que ela dividia com o Júnior, da época de Sandy e Júnior. Então, foi uma linda homenagem do Dia dos Namorados. Aliás, era uma live especial para o Dia dos Namorados. Então, vale a pena assistir. Ele cantou... Só uma pergunta. Ele cantou algumas músicas com ela? Pra quem tá curioso, assim como eu... Cantou. É, mas ou todas as músicas ele foi meio que segunda voz com ela, não é isso? Isso, isso mesmo. Ele foi o Júnior mesmo. Entendi. Ele foi o Júnior mesmo. Entendi. Mas ele tem uma voz bonita. Ele é bom, ele é bom. Eu admiro esse cara aí. Cara, nada como o tempo pra gente respeitar as pessoas, né? Porque... Exatamente. Quando ela namorou com ele, eu falei, mano, o Lucas, a família ali, mas nada a ver, né? Ela era Sandy. E hoje, pô... Ela era Sandy. Eu acho ele do tamanho dela. Admiro muito. Sim, ele acompanha realmente ela. E foi uma união, assim, bacana. Não só a união que eles têm. Verdade. É, né? Mas a união muito musical, profissional. Realmente valeu, filho. E também dei o troféu também, o Troféu Vale, pra live do Luan Santana, que aconteceu no último sábado, né? E que foi um... Que a Rede Globo, né? Mostrou, o Multishow mostrou, além do canal do próprio Luan Santana. Bom, foi uma live show de bola. O único ponto negativo, na minha opinião, isso na minha opinião, é que foi, assim, uma chuva de efeitos especiais que foge um pouco daquele clima intimista que vem dado às apresentações das lives, né? Que é aquelas lives de fica em casa, aquela coisa mais, né? Tipo assim, povo do povo, gente da gente, né? Não, foi uma live cheia de efeitos especiais. Parecia aquelas... Aqueles telões de fundo do Dança dos Famosos, do Faustão, sabe? Então, assim, houve um exagero. Mas, em compensação, tirando os efeitos, tudo bem que o Luan Santana mora no meu coração, eu já falei isso, mas o cara manda muito bem. Foi uma live, uma reunião só de sucessos. E, pra quem gosta, realmente foi um bom presente pra todos os fãs, filho. É, eu já falei aqui em outros episódios, ele é um cara que vai atrás de referências, tipo o David Copperfield, sabe? Ilusionismo, ele vai atrás pra fazer nos shows. Mas eu concordo que nas lives a gente gosta de ver a galera apresentando. Teve Bruni Marrone esses dias? Aí eu fui ver os melhores momentos do Marrone. Ó, vamos agradecer o Picplay, Picplay. Meu, Picplay falou tudo errado. Eu acho da hora. e porque o apresentador fica com um clima muito de TV. Eu entendo, quebra a magia da live, assim como essa pirofagia toda aí quebrou o teu clima. Mas eu vou apurar. O Luan não erra. O moleque é muito bom e ele não erra. Ele faz, ele faz pra arregaçar. Então, acho que é por isso que ele já apelou. Só que aí tirou o clima de live, né? Virou DVD. Exatamente. E ele teve uma puta de maldiência. A audiência dele, tipo, foi absurda, né? Então, eu acho que, inclusive, a Rede Globo não deveria. Eu até comentei isso com a minha mãe, porque a live do Luan Santana demorou, também teve por volta de duas horas. Só que depois de uma hora de live, a Rede Globo tirou a live dele no ar e colocou o programa do Serginho Groisman, um programa repetido. Então, assim, eu, Flávio, não vi a necessidade de tirar a live do Luan Santana, que tava todo mundo gostando, tava bombando pra colocar um programa do Serginho Groisman repetido. Se fosse um programa ao vivo, um programa novo, não. Um programa repetido. Então, assim, eu não vejo muita lógica nisso da Globo, às vezes, querer manter uma grade, mesmo que não tá funcionando muito bem. Mas, enfim, né, Fê? É, sei lá. É hierarquia, né? Uma grande empresa como qualquer outra. Sempre vai ter burocracia. É difícil mesmo. Burocracia. E agora vamos à nossa dica da semana. dica da semana, Fê. Bom, dica da semana, bom, falando em lives, na semana passada a gente combinou, né, Fê, que a gente ia falar sobre as lives que aconteceriam nas próximas semanas. Estou esperando você. Você aqui é o conteúdo do bagulho. Por favor, nos deixe a par. Eu só vi Jorge e Matheus na quarta-feira por causa de você. Manda. Por causa de mim. E do nosso, a com TV seu, né? Vamos dar o mérito para o nosso podcast. Para o nosso podcast. É isso aí, vamos lá. Bom, então eu vou falar sobre as lives que começam a partir de amanhã, dia 16, tá? 16 de junho até o próximo domingo. O próximo domingo é dia 21 de junho, que é a próxima data em que a gente sempre grava, né, Fê? Isso. Então simbora. Ó, então amanhã, dia 16, às 8 horas da noite, nós teremos Flauzino e Sideral cantando Cazuza. Então, para quem curte, aí está. No dia 17, Fê, às 8 horas da noite, eu acho que você já apresentou um show dele, do Victor Clay. É isso mesmo? Meu, esse moleque, deixa eu falar um bagulho. Sem zoeira. Esse moleque, eu virei fã dele. Eu fiz um evento da Rádio Mix. Nossa, esqueci o nome agora. Jogos de Verão, da Rádio Mix, que faz parte lá da TV. Eles me chamaram, era no Vila Lobos, e cada domingo tinha um show. Num domingo, foi o tal do Victor Clay que eu só sabia morena e o sol. Meu, esse moleque, ele tem um brilho. Sem zoeira. Ô, o cara fica... Ele é bonito. Uma dadada estava do meu lado segurando ela. Falei, calma, que eu também estou achando ele bonito, maluco. O cara tem uma presença de pau, com carisma, cara. É verdade. Ele é bonitão. Demais. Não, ele é um cara bonito mesmo. Estava ele, a dadada, a minha cunhada e tal. E todo mundo, putz, as meninas estavam loucas. Até eu falei, mas o cara tem uma presença, uma luz, um carisma, uma... Putz, ele tem uma energia muito boa, cara. E eu admirei, vocalmente falando, porque assim, é engraçado, quando a pessoa está no palco, a gente realmente fica com esse brilho pela pessoa. Então, além dele ter tudo isso, a gente ter aquele colocar a pessoa no pedestal por conta do palco, eu acho que ele é muito talentoso. E ele ganhou um fã. Um fã é um artístico. Eu sigo tudo dele, eu ouço o Spotify dele, tudo. E agora vou ver essa live que você vai me indicar, que é que dia? Exatamente, Fê. Então, amanhã, depois de colocar até o fim da dormir... Amanhã é 16, então. Não, perdão, Fê. Dia 17. 17, quarta-feira. Isso, na quarta-feira. Isso, é. Então, quarta-feira, às 8 horas da noite, liga lá no Victor Clay, entendeu? Que ele está lá fazendo... 8 da noite, é isso? Eu não ouvi. 8 da noite, Fê. Tá bom, legal. Exatamente. O problema vai ser competir com uma outra live que acontece meia hora depois, quando acontece às 8 e meia, também no dia 17, que é Chitãozinho e Chororó. Legal. Legal. Então, pra quem gosta... Não, eu gosto. É que eu gosto, mas... Ah, beleza. Tipo, não pararia pra ver. Prefiro ver um Victor Clay, na moral. Um Victor Clay, com certeza, Fê. Simbora. Bom, no dia 18, às 8 horas da noite, vai ter uma live chamada Vila Country ao vivo com Giancarlo e Juliano e participação de Bruno Hipólito. Você conhece ele, Fê? Não conheço, não conheço. Também não conheço. Os caras estão na luta, eu admiro. Mas deve ser sertanejo, né? Quem está envolvido em Vila Country, então deve ser sertanejo. É, o nome de dupla, assim, está bem combinadinho de sertanejo. Está bem combinadinho. Exatamente. Que eles tenham sorte. Que eles tenham sorte. Bom, na sexta-feira, dia 19, Fê, nós teríamos em 7 horas da noite uma live de Gustavo Mioto. Puta, não posso ficar. Posso te falar? Vou só falar um atento. Achei esse moleque morto. Morto. Cara, morto. Eu adorava aquela música. Sei que deve estar impressionando os anjos com sua... Já ouviu essa? Já ouviu, Flavinho? Já ouvi. Já ouvi. Essa música eu ouvia na rádio. Meu, tira, chorei uma vez. Foi uma música bonita. Pô, eu fui ver o moleque cantando e não tem energia nem uma, cara. Aí eu rola, né, Fê? Não, não tem, cara. Assim, essa live, desculpem. Se você é fã, me perdoa, mas eu tô fora. E quem quiser um pouco de energia não vai ver Gustavo Mioto. Perdão, Gustavo Mioto, mas não vira. Eu não sei, moleque. Não vira. Não me desce. É muito morto. Aff. Eu compreendo, Fê. Bom, mas na verdade, nesse dia, pra quem não curte o Gustavo Mioto, pode ver ainda na sexta-feira, só que às 8h30 da noite, uma live do Jorge Aragão. Aragão. Legal, gosto. Gosto de Aragão. Legal, já tá de Aragão. Gosto, gosto. Legal, bacana. Aí no sábado, dia 20 de junho, às 15h, nós temos o cantor que canta Mel, tua boca tem um velho. Belo. Mel, mas na boa. Eu gosto dele. Gosto dele. Sou fã. Não de ver uma live. Eu cheguei a pôr em uma, não aguentei. Mas ele canta com aquele jeito esquisito dele, ele canta muito. Chega num zagudo maluco. Esse cara aí é zica. Eu tiro o chapéu, meu. Eu saio de um soueto e tá aí até hoje consolidado. Esse cara é sinistro. Aliás, antes de eu continuar falando aqui as lives, eu quero deixar aqui uma observação. Outro dia você comentou que quando eu era bom, eu era bom, mas quando eu era mal, eu era muito mal. Mas hoje você tá com um veneninho na ponta da língua. Hoje eu tô... Sensácio. Hoje eu tô... Gustavo Mioto, chatíssimo. Nossa, hoje eu tô um malo, é meu? E o Belo? Eu até vi um pouco, mas não aguentei. Não aguentei. Cara, hoje você tá sensacional. Continua assim, Fê. Fala, Vim. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando não se sabe nem o que rolou na semana, é isso. A gente só vem com veneno. É a única coisa. Esse é meu conteúdo. Ó, raivinha. Olha lá. Não. Continua com esse conteúdo e tá show de bola. Bom, além do Belo no dia... No sábado, dia 20, Fê. Às 4 horas da tarde, nós teríamos João Roque, que é uma mistura do CPM 22, Raimundos, Gessinger, D2 e Alceu Valença. Bacana isso, né? Pô, doideira, doideira. Você falou agora em CPM, parece que deu treto o Japinha, né? Alguma coisa de pedofilia, não foi? Você comentou. Ah, eu li a mesma coisa. É o Japinha, o baterista do CPM. E ele, e o PC Siqueira, caiu essa semana com o lance de pedofilia. Vamos ficar atento pra gente trazer aqui. Vamos ficar atento pra trazer aqui na próxima semana. Show de bola, Fê. Continuando ainda no sábado. O sabadão tem muita coisa, ó. Sábado que vem, dia 20, às 7 horas da noite, tem Edson e Wilson. Curte eles, Fê. Adoro, adoro. Eu tentei ver uma live também e a live me cansou um pouco. A voz do Edson é bem aguda, bem aguda. Eu não aguentei muito ver, apesar de eu gostar. Então, entendi. Então, vale a pena também curtir. E seguir. Tô chatíssimo hoje. Nossa, credo. Entendi o melhor, gente. O programa. Você vira a cara dele. É, tipo... Bom. É. Acho uma bosta. O programa vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Tá bom, Fê? Se cuida. Um nojo hoje. Um nojo. Não, tá sensacional. Olha, Fê. Às 8 horas da noite, nós temos também no sabadão o Arraiá do Safadão. O Edson Safadão. Eu curto Safadão, sabia? Também gosto. E esse cara também é poderoso. É poderoso. Poderoso. Bom, também no sabadão, dia 20, às 22 horas, nós temos Ivete Sangalo. Aí essa para tudo. Essa manda muito bem. E também no dia 20, só que às 10 e meia da noite, nós temos um pouco de forró do Calcinha Preta. Ó, pra quem gosta. Eu não conheço muito não. Mas legal. Forró sempre é bom. Também não. Forró é sempre bom, Fê. Aí passando o sabadão, aí vamos pro domingo, dia 21. Também tem uma porrada. No dia 21, às 13 horas, tem Bom Gosto. Você conhece, Fê? Eu não conheço. Grupo Bom Gosto. Acho que é de samba. Ah, eu sei, pô. Pô, sei sim. Sei sim. Acho que é aquela... Ela mora no morro. Ela na Zona Sul. Sou negão, é a Patricinha. Já você ouviu essa? Nunca ouvi na vida, Fê. Tá bom. Pois eu que tô babando. Não, mas legal. Eu conheço. Acho que são eles. Acho. O importante é que você conhece, então. E aí vai ter live deles. Bom, às 11 e meia da tarde, também no Domingão, tem Michel Teló. Show de bola também, pra quem curte. Às 15 horas, também no domingo, tem Léo Santana, também pra quem gosta de bola. Os caras aí são bem, eu acho legal. Tem, também concordo, Fê. Às 17 horas, no domingo, a gente vai ter Márcia Felipe e Jerry Smith. A Márcia eu não conheço, mas a Jerry Smith eu conheço. É uma música só, mas eu conheço. Peraí, a Jerry não é um cara? Eu acho que é uma mulher. Eu acho que é uma mulher, não é? Na boa, o Jerry Smith é um homem, eu acho, pô. Será que é? Eu tenho quase certeza. Sabe por quê? Tem uma música do Humberto e Ronaldo, que é assim, ó. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de... E eles falam, Jerry Smith, me ajuda, por favor. Aí ele entra, ó, bebê, sinto falta. Eu acho que ele é um homem, cara. Ah, sim, é um homem. Eu confundi com uma outra mulher. Esquece, Jerry Smith é um homem. Eu conheço a Jerry Smith, foi demais. Você vê como se é um mentiroso safado. Beleza. Depois eu vou lembrar o nome. E tem uma mulher que ela canta uma música só também conhecida. E que também tem um nome parecido assim, mas depois eu vou lembrar. Mas o Google acaba de me trazer aqui a informação que realmente o Jerry Smith é um rapaz. Aí, perdão a todos os fãs do Jerry Smith, tá bom? Não foi... Tá engraçado esse episódio. Bom, vamos lá, então. Bom, até perdi aqui depois do Jerry Smith. Agora quem tem que ir pra casa sou eu. Bom, Fê, continuando. Depois, dia 21 também, às 17 horas, nós teremos Planta e Raiz. Planta e Raiz toca reggae, não é isso? Reggae, eu fui... Puto, eu era moleque, eu fui aqui num show em Guarulhão, na minha terra. Adorava, cara. Eu gosto dos caras, acho legal. Um som maneiro. Nem sabia que eles estavam ainda aí de pé. Legal. Sim, show de bola. Show de bola, Fê. Então, essas são as lives. Até o próximo domingo. Depois, no domingo que vem, quando a gente gravar o nosso novo episódio, aí eu falo um pouco mais das lives, mas só pra deixar você um pouquinho aí com vontade, ainda pro fim do mês vai ter live ainda do Skank, do Leonardo, do Alexandre Pires, do Raça Negra. Ou seja, tem muita coisa boa pra acontecer ainda. É, a live do Eduardo Costa foi elogiada, pelo que eu vi. Ficou quietinho. É verdade, Fê. Ele é, acho que ele ficou quietinho, só mais cantor. Ficou quietinho. E tocou e tal, e parece que falaram que foi só moda boa, só música boa. Foi bem elogiada. O pouco que eu vi, eu gostei. Cara, eu gosto dele. Assim, eu, né? É, show de bola. Não, tá certo. Acho que depois que a Antônia Fontenelle entregou que ele não bebe e que ele é só um grande ator em cena, então acho que ele acabou perdendo aquela essência de que, né, toma todas. E acabou a graça. Verdade. É, não precisa... Acabou a mentira. Boa. Acabou a mentira. Acabou a fantasia. Aí, inclusive, a Antônia Fontenelle, vi que ela postou uma foto nua, dizendo que tinha encontrado um artista aí. Então, ela fez uma safadeza e não quis contar com quem. E aí ficou a legenda, sem legenda, aqueles bagulhos sem legenda. Aí todo mundo fica, quem será que é? Eu acho que logo, logo, o Léo Dias descobre e conta pra todo mundo. O Léo Dias é da hora, né, meu? Eu adoro. Ele é tão louco. Ele não tá nem aí. Ele é da hora. Não. Ele põe fogo no parquinho, literalmente. E botar fogo no parquinho. É, meu, pra viver de fofoca, tem que ser doido, né? Tem que ser doido, tem que ser doido. Exatamente. Agora, Flavinho, tem alguma dica, além das lives dessa semana, de novela, de filme, de série? Olha, Fê, eu não cheguei a ver, tipo, basicamente nada essa semana também, de filme, de série. Prometo que eu vou ficar mais assíduo nas próximas semanas também, em relação a isso. Não, não, mas não. Tá tudo certo. Eu também vou falar pra você que eu vi um filme essa semana, tenho uma recomendação. É o Escafandro e a Borboleta. Você viu? Já viu? Eu só vi o título, mas eu não vi o filme ainda, Fê. O título não é muito chamativo. Parece um filme cabeção, um filme cult, e às vezes chato. Isso. E é, tô brincando. Não, ele, é que, ele, é, isso, zoeira, zoeira, só pra seguir na linha do espírito homem de hoje. Tem que manter isso até o final. Vamos manter até o final. Não, é um filme que, ele é um filme francês, e, cara, fantástico, perfeito pra quem gosta de grandes histórias, histórias reais. Um filme francês, o cara sofreu um, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele, cara, aquele AVC que judia, sabe? Ele ficou em estado vegetativo, três semanas em coma, quando ele abre o olho, o cara tá ali, só se comunica com o olho. Por isso que o nome do filme é O Escafandro. Eu não sabia, sabia, soube a partir do filme. O escafandro é um negócio que a gente fica no fundo do mar, tudo travado, sabe? Aquele capacete, parece roupa de astronauta. Não sei se você já viu. O filme mostra. Eu já vi, sim, algumas cenas. Então, e você fica duro, você não tem movimento. Então, o Escafandro dá essa, relativiza com ele tá ali na síndrome do encarceramento, que tem nome pra esse estado que ele tava vegetativo. E, cara, ele aprende a se comunicar, a fonaudióloga ensina ele a se comunicar com a piscada do olho, cara. Um olho apenas, o outro dele prejudicou, costuraram, e só fica por esquerda. Porque aí a mulher fala pra ele, A, B, C, aí ele pisca. Aí ela fala, C, A, B, A, aí ele pisca. Então, meu, o cara escreveu um livro com apenas um olho e em estado vegetativo. História real. O filme é de 2008, se não me engano, se não estiver falando bobagem. E, olha, tá no Amazon Prime. Legal, um filme, apesar de ser um filme lento, é um filme mais parado, porque estamos falando de uma história diferente, né? Uma história aí de dor. Ao mesmo tempo que é um filme triste, mas é um filme bem legal pra gente aprender e tentar entender. Eu comprei até o livro, cara. Vou tentar, vou ler, porque eu quero entender o que esse cara tava passando. E o que ele, né, pra naquele momento ter escrito o livro. Então, assistam. Eu falei de ser cabeção, porque eu achei que era... Indiquei pro meu cunhado e minha cunhada que gostam mais de blockbuster e tal. E eles adoraram. Então, eu acho que a recomendação vale pra todos. Apesar do nome ser super... O nome cult, é um filme que cabe pra todo mundo. Uma história verídica e uma história bem legal. Vale a pena assistir, inclusive você, Flavinho. Acho que você vai gostar. Gostei, Fê. Eu já anotei aqui pra poder assistir. Essa semana o único filme que eu assisti, mas não é indicação pra ninguém, é o Titanic. Que eu vi pela 28ª vez. Então, você... Eu tiro o chapéu, você tem o dom de ver e rever. Eu não consigo fazer isso, cara. Se eu já vi, eu não vejo de novo. Olha, Fê. Tem filmes que eu gosto muito, muito de verdade e que eu assisto. Que não me incomoda. Isso acontece, por exemplo, com o Titanic, que eu acho, apesar de um melodrama, né? Eu acho uma bonita história. Não, Titanic... Não, não tem como. Assim, se tiver passando na TV, eu vou assistir também. Ele é muito legal. Assiste, né? Mas não de colocar, pôr um DVD, um CD de um DVD, colocar no Netflix, acho que eu não colocaria. Mas se tiver passando, eu paro e vejo na hora. E assiste. Eu também gosto muito daquele filme da Julia Roberts, aquele Erin Brokowitz. Então, de vez em quando, tá passando, eu assisto, eu vou lá e coloco também, que eu acho um filme show de bola. O Moulin Rouge, que eu já falei aqui, que é o meu filme favorito, eu já vi 300 vezes. Então, eu gosto de ver filmes. Eu acabo vendo algumas coisas diferentes em cada vez que eu assisto. É como se a gente estivesse olhando com outro olhar. Não sei se isso é uma loucura de minha cabeça. Não, não, não é, porque nós, como seres humanos, estamos em constante evolução. Então, a gente muda, né? O Felipe, que viu American Pie, quando eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha, uns 16 anos. Putz, se eu ver hoje, é outro. Felipe vai ter outro entendimento. Eu lembro que eu era moleque. Cara, tinha aquele filme Todo Mundo em Pânico. Cara, eu assisto. Aí minha tia, irmã do meu pai, ah, vamos alugar um filme, época de locadora, vamos. Não, Todo Mundo em Pânico 2, porque eu tinha adorado um. Cara, eu vi e eu pirei e ela achou uma merda. Por quê? Porque ela já era adulta e eu era um moleque pirando naquilo. Então, a gente realmente vai ter, e eu tô falando isso daí, de coisa de adolescente, pré-adolescente, pra agora. Imagina, meu, a nossa transição, a gente que sempre tá em busca de conhecimento, de um ano já é outra percepção. Então, eu acho legal o que você faz. Eu tenho preguiça de fazer isso, mas eu acho legal. Eu acho legal mesmo. Show de bola. E pra quem gosta também, esse mês agora entrou em cartaz no Telecine, o Parasita, né, que foi o grande campeão do Oscar desse ano. Então, pra quem ainda não assistiu o Parasita, agora vale assistir. Porque o Parasita, se eu não me engano, Fê, ainda não tá em nenhum streaming, né? Eu acredito que ele não esteja nem no Amazon, nem no Netflix. Não, não vi. Não vi. Não, eu acho que ele tava, pra quem tinha net, ele tava no Now, pra alugar. E aí, esse mês, ele entrou como um dos filmes em cartaz, uma das estréias da Telecine. Então, Parasita, eu acho que é um filme que todo mundo merece ver, principalmente agora, durante a pandemia, Fê. Merece ver. E pra quem não, que tiver o Telecine, não quiser gastar, tem um filme que é o irmão mais novo do Parasita, chamado A Casa, um filme espanhol, já recomendei também, do Netflix. É verdade, recomendou sim. Vale a pena ver, porque vai aquecer pro Parasita. Agora, a única coisa que a gente falou de revir filme, Flavinho, me veio na cabeça, que a gente já se alonda, porque é uma conversa entre amigos, o final, e a gente adora essa cultura pop. Eu assisti um filme de novo, cara, a família da Dada tava aqui essa semana, a irmã e tal, a mãe e meu cunhado, e tava passando o Estagiário, você já viu? Eu já tinha visto. O Estagiário, sim. Com o De Niro e a Anne Hathaway, não é isso? Anne Hathaway, exatamente. É muito bonitinho, né? Muito, cara. E eu já tinha visto uma vez, e você veio o que você falou. Meu entendimento da primeira vez foi legal. Dessa, já é um filme que, pô, ele me tocou diferente, como a gente realmente tá em transformação, e como... Exatamente. Acho que entra, cabe bem no que você falou aí de rever. Gostei. Show de bola, Fê. Valeu pelas dicas. Valeu. Tamo junto. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente faz com muito prazer. Se gosta, ajuda a gente a divulgar, compartilha, avalia bem aí o nosso podcast. Vamos crescer a nossa tribo. Vamos crescer os nossos aconteversers. Eu criei agora. Tem fã-clube já, né? Fã-clube, aconteversers. Tem fã-clube. Eu falei pro Flavinho, que é um prazer fazer pra vocês, porque é muito factual. A gente tá gravando, a gente grava no domingo, falando dos fatos da segunda. Hoje é atípico, uma segunda-feira, mas são os fatos quentes da semana. Então, o podcast, ao mesmo tempo que pra quem vai ver lá na frente, às vezes a história ficou velha e não vê os nossos episódios anteriores, eu falo que pra quem tá querendo ver uma coisa do momento atual, vale muito a pena acompanhar com a gente. Então, recomendo, porque a gente sempre tá trazendo o que tá rolando aí na boca do povo, no noticiário, no cinema, nos livros, nas séries. A gente sempre tá trazendo conteúdo. Não é verdade, Flavinho? É isso mesmo, Fê. E depois também, mesmo que a notícia possa ficar um pouco velha, como você disse, a gente não só traz a notícia, mas a gente discute sobre ela. Então, acaba no meio da notícia criando um fato novo, uma discussão nova que às vezes tá acontecendo agora. A gente traz, talvez, informações da última semana que pra muita gente a notícia já ficou velha, mas pra fatos atuais que estão acontecendo nesse momento. É verdade. Então, é essa discussão, é essa reflexão que a gente tenta fazer em cima dos fatos que a gente traz. É, porque a gente não é só um drop de notícias. A gente aqui somos dois seres humanos, duas cabeças pensantes, com opiniões, com referências, e a gente acredita que essa conversa aberta pode te agregar. Assim como toda hora eu falo de um podcast aqui, é o que me agrega. Eu ouço um, ouço outro, vejo um vídeo, a gente vai jogando aqui e aí, querendo ou não, você fala, pô, olha que legal que o Flavinho falou, vou ver essa série, vou ver sua novela, olha o que o Felipe falou, vou atrás. E tudo agrega. Gente, conteúdo nunca é demais e que a gente esteja te ajudando a alimentar o intelecto e a alma, mesmo com as nossas notícias e fofocas de azedas, que a gente tá azedo. Gente, muito obrigado, eu sou o Felipe Fonseca TV, me segue no Instagram, passa o seu aí, Flavinho. É bom, ela é o Vale Cultura, arroba Vale Cultura, e do troféu Vale no Vale, que a gente faz aqui pra vocês, e também tem o meu pessoal, que é o Flapermelo, arroba Flapermelo, melo com um L só, fez oca. Flavinho, parabéns de novo, uma semana linda, anos lindos e felizes pra você, muita saúde. Obrigado, querido. Tamo junto, e obrigado a todos que nos ouviram, um beijo e até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, Fê, se cuida e volta semana que vem com esse veneninho que tava show de bola. Vamos te fazer, tá um diabinho hoje, um diabinho, tava, né? Acabou, semana que vem eu volto puro. Tchau, gente. Valeu, valeu. Tchau, tchau.